Ei, Rafa, eu já vi isso medonha, agora o de pai com esse negócio de casa de papel, vô? Ele tá visto pra mãe. Não, e é bebendo. Se ele só assistisse, era bom, mas ele fica falando com alguém fazendo zoada. É uma merce, não. Ei, véi, é sério. Essa casa de papel é uma merda, viu? Se liga aí, se liga, que ela vai... Ô, essa doideira, é um perturbado, mas agora ela... Você nem assiste só? E se você ficasse menos calado pra nós dormir? Você vê aí como é as coisas, Lucinha? Tem sempre um babaca pra atrapalhar... Não, ou você assiste só ou você assiste calado. Minha amiga, eu tô assistindo aqui mais Lucinha já que... Lucinha tá aí em casa. Mas ela não tem... Você tem Netflix, Lucinha? Não. Aí, ó, ela assiste sozinha. Não, ela gosta de assistir mais eu, não é não, Lucinha? É verdade. É, é um perturbado novo que tem... Sabe aqueles penetra que não gostam de assistir as paradas e fica atrapalhando? Não, você fica gritando aí, o que é que tem pra gritar aí? O perturbado... Olha aí, ó... Não sei quem é a merbeja, isso é ele que fica segurando o celular. É pertubada! É pertubada! Quer dizer, você vai ficar menos calado? É pertubado, é toque aqui, ó... Você vai ficar menos... Sem fazer zoada pra nós dormir? A gente foi presa, não sei. Hein, Lucinha? Como é que você assiste uma coisa? Tem sempre um babaca perturbando, hein? Você vai ficar menos calado pra nós dormir? Pariu, vai pegar as coisas em mim? Hein? Desliga essa ligação, então, você assiste sozinho... Não, você gosta de assistir demais, não é não? Você assiste sozinho e não faz zoada. Olha aí, palhaço. Não, se você ficar falando zoada, eu quero dormir. Você é inveja, você sabe que isso é inveja? Aham... Inveja... Você é ciúme, ciúme, ciúme. Aham... Você é ciúme, ciúme. Você é ciúme, ciúme. Aham... Eu sei de nada, Paulo. Eu, ciúme. Eu, a sério. A mãe não assistiu. Que... Assisti assim, um bota, desbota, bota, desbota. É, desligar a ligação que eu deixei de assistir sozinho. Tá bom, eu vou desligar a ligação, hein? Tchau, viu, Zinho? Agora tem a coisa. Eu vou desligar a ligação que é pra nunca mais ligar, viu? Você vai fazer o quê? Não, homo, não tem os penetra. Amanhã nós comprou de celular, aí eu lipo a você. Quando eu tiver do trabalho, viu? Tá bom. Tchau, beijo. Vai, homo. Deixa eu mais quebrar o celular, deixa eu... Ai, eu. Ai, meu Deus do céu. Quebrou o celular, pai, bonito, né? Ai, ai. Hein? Bonito, né? Saber de celular, homo. Que velho, velho, como a bichinha é. Ai, meu Deus do céu, homo, rai. Só precisava botar em pausa, aí. É sério, homo. Não precisava quebrar o celular. Bota aí em pausa. Eu quero saber quando você vai deixar de ser bicho e tá quebrando as coisas. Hein? Ô, cara chato. Não. Se você assistisse calado, tudo bem. Eu vim pedir pra você baixar ali. Eu vim... Quer dizer, deixar de gritar. Tem que apertar ali pra coisa ficar funcionando. Para aí. Deixa eu dizer aí, Arthur. Você vai ficar calado? Hein? Agora eu não deixo mais você assistir, não. Ideia. Tô ligado. É, pois é. Pois é o negócio a tu, meu amigo. Nem pra assistir o carro eu vou ter sossego. Dá ideia que eu não vou deixar mais você assistir. Vamos requebrar a tela aí, o coisa e tudo. E o outro ainda ajuda, desligando isso. Desligar, amigo. Aham. Vai quebrar, pai, as coisas, pai? Vai. Quebra a chave. Ah, é bom que agora eu vou dormir, sossegado. Ninguém mais não grita, não perturba. É muito bom. Ai, não precisa mais assistir mesmo, não. Pra quê? Tchau, viu? Passa bem agora. Agora eu dormo sossegado. Tchau, viu? Tenha uma boa noite.